Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater um cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça minha cara Que ao meu lado é um bom lugar Mas que isso eu não vou fazer Não, apesar de querer 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 Não consigo tirar da minha cabeça esses olhos que eu nunca vi tão perto A ponto de bater um cílio no meu Não sai da mente o sorriso entreaberto Eu penso se eu tô errado ou se eu tô certo em cultivar esse bem querer O problema é que já tem alguém do seu lado E eu me sinto tão errado por tentar me aproximar Por isso eu mantenho a distância necessária Pra que não se esqueça minha cara Pra que não se esqueça minha cara E que ao meu lado é um bom lugar Mas que ao meu lado é um bom lugar Mas que isso eu não vou fazer Não, apesar de querer Apesar de querer Eu quero Apesar de querer Apesar de querer Apesar de querer Querer, 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 querer Apesar de querer, 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 querer Apesar de querer Apesar de querer, 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 querer Ai, 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 oh, como eu quero Apesar de querer, 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 querer Apesar de querer, querer, querer Obrigado.